Fala pessoal do canal beleza? Passando aqui para começar a botar em dia aquelas indicações dos nossos parceiros depois das inscrições, certo? Aquele pessoal que é fiel, que vai lá, comenta, que dá like, que visualiza, que deixa os comentários eu vou lá no canal deles, só pessoal de fé Primeiro da lista é o rei do Mega Drive Rei Só pelo Mega Drive que já vê que o canal é bom Bastante gameplay, ele faz o full gameplay, como é que ele chama? o long play, que ele chama vai até zerar o jogo, ou até pelo menos quase isso ele trabalha com bastante live já está na base dos 300 inscritos vamos ajudar os 400, os 500 vamos ajudar os parceiros, os parceiros se ajudam e a gente vai crescendo Rei do Mega Drive, ativa o sininho, muito importante para receber as notificações, certo? O próximo parceiro que eu vou te mostrar para vocês é o Gamer ele anda meio sumido do Youtube, mas ele é parceiro e participativo tem 26 inscritos, vamos ajudar a chegar nos 100 rapidão comenta os vídeos, é bacana, certo pessoal? se inscreva no canal do cara, vamos ajudar também a dar ideia de conteúdo para ele ele é bem participativo no canal da gente se inscrevam e ativa o sininho o próximo parceiro é o Gamer, vamos só ver o Motley aqui que vocês vão reparar bastante gameplay bacana está na casa dos 800 inscritos, vamos ajudar a chegar nos 1000 temos aqui o GTA V temos aqui o gameplay do Marvel vs Captain 3 Resident Evil 7, que foi a febre do momento aqui o do Stink, certo pessoal? se inscreve no canal do cara, ativa o sininho, muito importante próximo parceiro é o DGS 2015 parceirão aqui, já está na casa dos 410 inscritos a pouco, estava com 400, agora já está rumo a 500 está no nosso ritmo, dos 400 para 500 certo pessoal aqui, tem a gameplay de 2D aqui do Sword of Shalom certo pessoal aqui, também faz indicação dos parceiros parceiro Yu do Games também nosso parceirão Metal Slug Hot Wheels, gamezinhos do Android certo pessoal, se inscreve no canal do cara bem bacana, bem participativo esse aí é parceirão DGS 2015 próximo parceiro para indicar a vocês ele dá dicas, tutoriais é os 50 minutos de tutoriais ó, que nem aqui ele tem um videozinho aqui, ó falando da importância do nosso controle de gasto ensina a fazer inseticida tem gameplay, tem dicas certo pessoal, o cara é muito bacana bem participativo, já passou dos 1000 inscritos mas ele está sempre comentando ele é assíduo nos canais certo pessoal, vamos ajudar ele e ele ajuda a gente com certeza 50 minutos de tutoriais ativem o sininho para receber a notificação próximo parceiro é o Warly Gamer certo pessoal jogo de ação é com o cara ultimamente ele tem feito aqui, ó uma série do Dukinukin aqui ó, jogos jurássicos vamos lá, o Arcade o Arcade não o Atari, chamando aqui não só no barulhinho Doom só game bacana certo pessoal se inscreva no canal do cara a ação aqui é garantida ativem o sininho ele não bota a quantidade de inscritos mas vamos ajudar ele a chegar nos 1000 rapidão porque também a gente o nosso objetivo de todo youtuber pequeno é chegar para os 1000 e dos 1000 para cima certo? se inscreva no canal do cara próximo parceiro saindo um pouco dos games a gente vai chegar no cinema família que é as nossas parceirinhas aqui ó, estão sempre fazendo comentário de filme bom filme ruim trailer comentando certo pessoal se inscrevam no canal delas tem aqui ó o Huber Pneu Assassino esse filme não assista é criado e eu volto que não assista certo pessoal se inscrevam que é muito legal elas manjam bastante também não botaram a quantidade de inscritos mas vamos vamos se inscrever e vamos dar bastante visualização para nossas parceiras próximo parceiro é o Boneco Gamer direto de Portugal certo pessoal o carro chefe dele é o GTA V cara bem bacana participativo fiel assim ó se a gente se a gente comenta a gente interage o cara é parceria não é aquele escrito fantasma aqui só dá a inscrição escreve like e sobe certo pessoal 567 inscritos vamos ajudar a chegar nos 600 com 700 rapidão Boneco com o que? Boneco Gamer próximo parceiro é o Rio Game 7 faz tempo que ele não envia vídeo mas o cara é manja das edição pode ver o que é o carro chefe dele aqui ó é a nossa cultura do Street Fighter aqueles games clássicos Homem-Aranha certo pessoal Mortal Kombat traz também principalmente curiosidades vamos se inscrever no cara não é mole fazer essas edição que o cara faz vocês entrarem e conferirem é bem bacana se inscreve no canal 216 vamos ajudar a chegar nos 300 você foi nos 400 muito rapidão certo o cara interage bastante também o próximo parceiro que eu vou te contar pra vocês também é o crítico mal disposto o nome é meio pra baixo mas ele é bem bacana certo pessoal só pra se não me engano ele também é de Portugal tem gameplay tem dicas tem curiosidade tem os vlogzinhos tem o dia a dia dele sabe pessoal se inscreva no canal dele bem bacana participativo não vai deixar vocês pra trás 66 inscritos vamos ajudar a chegar nos 100 nos 200 nos 300 bem rapidão se inscreve e ativa o sininho muito importante muito importante ativar o sininho dos parceiros sabe pessoal o próximo parceiro é o Como Gamer e das antigas o cara aqui o Super Nintendo carro-chefe dele tá mostrando aqui as aquisições joystick pra quem curte a velha guarda do videogame certo pessoal muito muito tá vendo esses aparelhos que muito tive que mexer pra poder fazer funcionar se inscreva no canal do cara ativa o sininho muito importante certo pessoal o próximo parceiro é o canal Gamer Gamer ele também é outro parceiro nosso que tá meio sumido mas agora que começou a função de aula e serviços pessoal às vezes dá uma distanciada do YouTube mas ele quando voltar ele comenta sempre os vídeos ele sempre é participativo certo não deixem de se inscrever essas são as duas últimas vídeos que ele lançou se inscreve no canal e ativa o sininho e o último parceiro que eu vou indicar pra vocês hoje o último mas não menos importante é o Sobrenatural Gamer certo pessoal o Fred Kroger aqui o YouTube's Live bastante jogo maneiro tá com 619 inscritos chegando pro 700 Warface Resident Evil 7 Battlefield bastante Far Cry bastante coisa legal certo Sobrenatural Gamer ativem o sininho muito importante se você não é inscrito ainda no Retro Games BR se inscreva procure também o aula de história na web 3.0 ajuda o aula de história a chegar nos 100 inscritos certo pessoal é muito importante vamos ajudar na divulgação dos parceiros também se você ainda não é parceiro não é inscrito manda nos comentários que em breve eu divulgo vocês abraço pessoal e até a próxima e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma